Oração para pedir a armadura de Deus A oração pedindo a armadura de Deus é uma bela e poderosa prece que fazemos para pedir pela proteção de Deus contra todos os males. Através dela, clamamos que o Senhor nos afaste de todos os pensamentos ruins, das más intenções, das tensões e tentações, e das provações e da inveja alheia. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Celeste, eu agora, pela fé, clamo a proteção da vossa armadura, para que eu possa permanecer firme contra Satanás e todas as suas hostes, e no nome do Senhor Jesus, vencê-las. Eu tomo a vossa verdade contra as mentiras e os erros do inimigo astucioso. Eu tomo a vossa justiça para vencer os maus pensamentos e as acusações de Satanás. Eu tomo o equipamento do Evangelho da Paz e deixo a segurança e os confortos da vida para combater o inimigo. E, acima de tudo, eu tomo a vossa fé para barrar o caminho da minha alma, as dúvidas e a incredulidade. Eu tomo a vossa salvação e confio em vós para proteger o meu corpo e a alma contra os ataques de Satanás. Eu tomo a vossa palavra e oro para que o Espírito Santo me capacite a usá-la eficazmente contra o inimigo, a cortar toda escravidão e a liberar todo cativo de Satanás. No poderoso e conquistador nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Eu me visto dessa armadura, vivendo e orando com completa dependência de Ti, bendito Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazeis que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.